Olá, galerinha! Tudo bem? Bem-vindos à aula de hoje de língua portuguesa. Hoje, nós vamos aprender sobre fonemas. Mas o que será isso? Fonemas? Vamos descobrir. Fonemas representam os sons que nós ouvimos. Por exemplo, eu falo Bá, B-A. Você ouve o som das duas letrinhas. As letras representam os fonemas de forma escrita. Por exemplo, eu falo, escreva F de foca. Então, os fonemas são os sons que as letras representam, os sons que a gente ouve. Por exemplo, a palavra Bicicleta. A palavra Bicicleta tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove letras. E a palavra Bicicleta também tem nove fonemas. Quando a gente fala a palavra, a gente ouve o som de cada letrinha dessa palavra. Mas existem palavras que têm um determinado número de letras e um determinado número de fonemas. Vamos ver por quê. Por exemplo, a palavra Galinha. Letras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete letras tem a palavra Galinha. Agora, vamos contar os fonemas. Lembrando que fonemas é o som de cada letrinha, certo? Gá, G com A. Li, L-I. Nha. Essas duas letrinhas, o N e o H, eles possuem o mesmo som nesta palavra. Então, eles representam apenas um fonema. Então, a palavra Galinha tem sete letras e seis fonemas. Ok? Muito bem. Agora que a gente já sabe o que são os fonemas, vamos para as nossas atividades da aula de hoje. Vocês viram no início o videozinho da música Bicicleta. Aqui, nós temos a letra da palavra Bicicleta, a letra da música Bicicleta. Na primeira atividade, nós vamos circular a letra B todas as vezes que ela aparece no texto. Então, a gente volta no texto e circula todas as vezes que a letrinha B aparecer por aqui. Ok? Na atividade 3, escreva o nome dos desenhos que começam com a letra B. Então, nós vamos olhar as figuras e escrever na frente o nome de cada uma delas. Certinho? Próxima tarefa. Quantos sons tem a palavra Bicicleta? Então, vocês vão pronunciar a palavra bem devagarzinho. Bicicleta. E anotar quantos sons que vocês falaram. Próxima atividade. Escreva as palavras que comecem com um determinado fonema. Lembrando que fonema é o som da letra. Então, nós queremos aqui palavras iniciadas com C, L e T. Tudo bem até aí? Muito bem. Agora, nós vamos voltar lá na letra da música e encontrar na música palavras com uma sílaba, duas sílabas, três sílabas e quatro sílabas. Lembrando que as sílabas são os pedacinhos das palavras. Quando as letras se juntam para formar o pedacinho das palavras. Ok? Então, boa aula. Eu espero que vocês tenham aprendido muito com essa aula de hoje. Tchau, tchau.